Nas ruas, poucos admitem. Se medicar é tentar se curar rápido. Depende da situação, depende do tipo de remédio. O mais comum é encontrar gente que garante. Nunca toma remédio sem receita. Todo remédio que eu vou tomar ou comprar, vem através de uma prescrição médica. Eu não sei me medicar, não sou profissional no assunto. É uma orientação técnica, que foi dada por um especialista, que é o médico que estudou para isso. Mas o uso indiscriminado de antimicrobianos, como os antibióticos, tem gerado preocupações em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a lista de bactérias resistentes a medicamentos pulou de 7 em 2014 para 12 em 2017. Quanto mais resistência eu tenho, mais eu tenho que utilizar medicamentos que seriam reservados para situações mais difíceis. E com isso, chega o momento que nesse escalonamento eu não vou ter mais opção para usar. Que é o que a gente ouve falar, às vezes, de superbactérias nos hospitais. As bactérias multiresistentes, bactérias ultra-resistentes, que elas não respondem mais aos antimicrobianos que nós temos disponíveis. Para evitar que o problema se agrave, um dos caminhos é o investimento em pesquisa. Por isso, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar estudos sobre a resistência aos antimicrobianos. O primeiro, no valor de 7 milhões de reais, foi publicado em parceria com o CNPq e tem inscrições abertas até o dia 21 de maio. O outro, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, no valor de 1 milhão de dólares, recebe inscrições até o dia 28 de maio. Hoje, no mundo, 700 mil pessoas morrem por resistência antimicrobiana. A projeção é que, em 2050, esse número vem atingir as 50 milhões de pessoas. Uma doença simples, secular, que é a gonorreia, a gonorreia atinge 1 milhão de pessoas dia no mundo. E hoje tem dificuldade de ter antibiótico que venha a combater a gonorreia. Um outro meio de controlar a evolução das superbactérias é fazendo uso correto dos medicamentos. Desde 2011, a venda de antibióticos só pode ser feita com a retenção da receita. A recomendação é que o paciente siga o tratamento indicado pelo médico, respeitando a quantidade de doses prescrita e os dias e horários determinados. E nunca repassar a medicação para um conhecido. Muitas vezes eu tenho uma sobra de antimicrobiano, tenho um vizinho, um amigo com um problema que eu acho que é igual ao que eu tive e eu acabo oferecendo para a pessoa, motivando aquela pessoa a fazer o uso irracional do antibacteriano. E isso também vai contribuir para a resistência bacteriana.